também, né, no nosso humor, na maneira que a gente vai enxergar, então preste atenção em quem você tá seguindo e em quem você tá escolhendo pra conviver com você. Padre Fábio escreveu algo essa semana que eu achei fantástico, ele dizia assim, não se demore com os que estimulam a sua insegurança, não se demore com os que instrumentalizam a sua fragilidade, cerce dos que estão comprometidos com a sua evolução. Olha que coisa interessante, você já parou pra pensar quem são as pessoas que estão ao seu lado, que te torcem por você, que estão buscando crescer junto, ou você tá cercada daquela pessoa que só aponta a sua fragilidade, que só aponta o seu erro, só aponta as coisas erradas que você faz. E ele continuou dizendo assim, a qualidade da vida emocional depende também dos que nós escolhemos pra andar ao lado. Incrível, viu a percepção dele? Trouxe aqui pra vocês hoje, tá certo? Deixa eu falar da Logos. Na Logos vocês encontram diversos livros, conteúdos incríveis, o precinho é acessível. Olha, presta atenção, pra você que tá querendo crescer na fé, eu penso assim, todo mundo tem que ter Bíblia em casa. Independente de questão religiosa, você tem que ter a palavra de Deus pra você elevar a sua graça, a sua fé, aprender mais. E essa Bíblia está com oferta incrível. É uma Bíblia da Editora Vida, essa capa é a luxo, estão várias cores, as palavras né, em vermelho, por R$ 39,00, olha que preço maravilhoso. Então não perca tempo não, tá? Você entra em contato com a Logos, adquira, inclusive sem sair de casa, o telefone tá aqui na telinha, tá? E acessa logoscristia.com.br, que é o telefone da Logos e o site também da Logos pra você escolher a sua Bíblia e escolher que capa você quer, tá bom? Vale apresentando também. Deixa eu começar o programa de hoje falando...